Música Pensei nas crianças, mudas telepáticas Pensei nas meninas, cegas e desatas Pensei nas mulheres, rodas alteradas Pensei nas vidas, como rosas cálidas Mas olham-se expressão da rosa, da rosa A rosa de Uchi, a rosa de Itália A rosa radioativa, estúpida e invalida A rosa doce, rosa e amante, rosa tônica Sem cor, sem perfume, sem rosas A rosa doce, rosa e amante, rosa e amante A rosa doce, rosa e amante